Onde nós vamos? Vamos para treino Nós ficaremos por lá por enquanto E tentaremos saber sobre o nosso próximo passo Eita Isso é... É Exatamente Isso é o que está assustando o Gargant Eu acho que esse é diferente do que eu matei Tenham cuidado Ai ai vamos lá, sim esse é diferente do que o outro Aliás, fala pessoal o Chapula aqui Eu acho que isso já ganhou para o episódio, eu não sei Eu acho que eu juntei tudo Talvez, ou não, não sei mais Eu já me perdi nisso tudo Essa parte é louca Bom, temos um senhor ai sim, ele é diferente do outro Mas Mé Exatamente, o que ele está fazendo? Ele deixou o Vivi pequenininho Muito bem Ok Vivi piquituxa ali Engraçadinho Ele é engraçadinho Ok Eu não faço ideia do que eu tenho para roubar Eu não sei se isso afeta a magia Esse piquituxa Aqui Nós não temos summons não né Nós não temos nenhum summon mais Muito bem E eu tenho só Eu tenho silence Uau, eu posso dar silence nele Isso não vai adiantar muito, mas tá bom Uh, contra ataque, boa Gargantinho Ele roubou ainda ou não? Acho que não, vai roubar agora Oak Staff, olha só Eu já tenho isso Interessante Continuemos dando bio É, não funciona isso Oak Staff Então teoricamente seria aqui que a gente conseguiria Entre aspas Porque ainda assim é um roubo de inimigo Então tecnicamente Não tá valendo Mas sei lá Pode ser que sim, pode ser que não Um pouco na coluna A, um pouco na coluna B É, piadas Ok, bio Certo E o Roby não conseguiu roubar Então ele tem mais coisas Vamos continuar curando Eu sei lá se ele é fraco contra algo Vamos dar um Tundara pra ver Vamos roubar ondas sonoras Ok Isso não parece Ah, isso é o que deixa tudo piquituxo, ok Eu posso usar um Scan Nele Pra ver o que ele é fraco Interessante Ok Thunder tirou 380 Eu não sei quanto que tá tirando o resto Mas Não conseguimos roubar Scan Vamos ver Se ele é fraco contra alguma magia Ahn Miss Eu errei um Scan Muito bem Ótimo Eu vou usar um Blizzard Não tem o Blizzard Não tem o Blizzard ainda Ótimo Acabando tudo mesmo Atacar não vai adiantar pro Toy Mini Então vamos roubar Ai ai Vamos dar cura eu acho Sei lá Esse cara já tá mais chato do que deveria Pum 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 Ok Vamos senhor, qualquer momento A qualquer momento que você quiser Ainda não consigo roubar Ele continua Eu acho que esse aqui a gente tem que matar né Eu acho que esse aqui a gente tem que matar Eu acho que esse aqui a gente tem que matar Eu vou usar um Eter Continue roubando por que não Ele vai bater em mim Ai Seu malditinho Garnet E Garnet Tem algo que cura Mini Eu acho que deve ter alguma magia que cura Mini né Panancia Venno Poison Ah usei Wether Clique Acho que o Remedy deve curar Então pelo menos eu uso o Zidane Sutter não vai virar nada não Acho que o Remedy deve curar Ótimo Mas aqui a gente pode usar um yen E ataca, vai. Tô cansado desse cara já. Não tô nem a três minutos nessa batalha, mas já tá enchendo o saco. Au. Dá uma batidinha. Ba, 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 ba. Bom, os danos que são os auto-pushes você tá resolvendo ainda. Ah, eu vivi também que você tá com auto-pushes. Eu devia dar auto-pushes pra todo mundo. Será que isso demora um pouco na batalha, mas é? É bom. Você economiza um turno pra curar. Qualquer coisa, não é? Ok, o Drainz tá atirando 360... É, tá atirando uma coisa do outro, né? Tome. 490, bom, bom. Reagir para o ataque. Ok, eu acho que ele ficou protegido. Muito bem. Isso quer dizer que ele vai contra-atacar se eu atacar ele. Ai, não devia ter feito isso. Reagindo para o ataque, eu vou roubar... É, ele vai contra-atacar. Terra Power. Eu acho que isso vai doer. É, doeu. Bem, bio. Bio é a solução. Tentei roubar de novo com o Zidane, não sei porquê. Não precisa... Ah, ganhamos. Tá bom, sei lá o que ele mais tinha pra roubar, mas tá bom. Yeah, Vivi, boa, garoto. Muito bem, quando é que você vai voltar a comemorar coisas? Ok, aprendemos Fear and Life do lado de cá e muitas coisas. Ou muitas coisas boas, por sinal. Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Está movendo novamente, mas por que vai tão devagar? Ei, vamos. Não grite com ela. A pobre deve estar morta de medo. Mas é... Veja, está indo rápido. Bom trabalho. Hum? Não, Zidane, olha ali. Vá, droga. Você ainda está aqui, é. É, está nos perseguindo. Vamos passar de treino desse jeito. É, eu acho que a gente vai passar reto então, porque ela não vai parar, né? Olha uma gloves. Oh, oh. O que vocês vão... O que vocês vão fazer, senhores? Nada? Não, só... Quero pra parar. Ui, passamos reto. Muito bem. Ali era treino. Onde é que a gente vai parar agora? Corre. Já passamos de treino. Merda, está muito rápido para nós saltar. Ah, Zidane, olha. O que é? Pule. O túnel. Ah! Nós vamos cair. Aguenta a ferme. Uma saída. Mãe. Sua majestade. Eu acho que ela exorne aqui. Você, saia... Você, saia do nosso caminho. Vamos por aqui. Eu recebi a ordens da rainha para não deixar vocês passarem. Eu posso investigar para vocês. Qual é o problema? Os convidados da rainha chegaram? Eles podem entrar? Vou falar com ela. Fique aí. Sua majestade. Sua majestade. Sim, sua majestade. Estou meio braba. Chama os convidados. O que quer dizer? A rainha Burn está brava com vocês por deixarem a princesa fugir com o pendente. Agora podem ir. O que podemos fazer? Nós só podemos viver sem o apoio da rainha. Nós vamos mandar os convidados a entrar. Ah, esses dois. Que vista. Quem é você? Fora do meu caminho? Cadê a rainha? Se contém adiante da rainha. Você sabe com quem está falando? Eu sou o Lenny, a caçadora mais linda desse mundo. E o outro só passou ali. Muito bem. O outro se dane-se a mulher e só eu dar licença. É um prazer encontrar você, sua majestade. Sei que as coisas não andam bem. Você não tem rumo. É que eu possa contratá-la. Sei que você não é quem me contratou pela minha situação. Vocês dois... Ou vocês têm dois objetivos. Primeiro vão recuperar o pendente. Um tesouro da princesa Garnet. O outro é para assassinar o mago negro. E viaja com eles. Quem é? Um gole-crawl é um defeito que está solto. Eu não sei se aconteceu com você. Eu não sei o que aconteceu com você, a princesa. Mas o que eu devo fazer se eles resistirem? Só consigo o pendente daquele menino miserável. Meu machado está contente em ouvir isso. Não levará muito tempo. Bom dia, sua majestade. É verdade que tem um rapaz com o rabo. De rabo com a princesa. Sim. Aquele macaco maldito. Eu vou lhe dar uma recompensa se você matar ele. Certo. Eu voltarei aqui depois que eu terminar. E ele pula. Tá. A frota da Alexandria retrasou as águas da casa. Por favor, se prepare para partir na rosa vermelha. Ah, finalmente. Vamos logo. Aqui, onde que ela vai? Não gostei disso. Pineapple Rocks. Olha, a gente já foi aqui. Nossa, que entradinha mais xoxa essa, hein? Acho que é a entrada mais xoxa que tem no jogo todo. The Pineapple Rocks. Aparece escrito em Arial 12. 12 não. Deve estar uns 20 e poucos. Mamãe. Eu. Vivi. Nós fizemos isso? Onde estamos? Estamos em Pineapple Rocks. Deveria ser próximo de Castelo de Lindblom. Pineapple Rocks. Lindblom. O Gargante nos trouxe aqui? Hum? Onde está Freya, Stainer e Beatrix? E Zidane? Ele foi checar a área. Dagger, você acordou. Você está melhor. Onde estão todos, Zidane? Eu não sei. Estamos longe de Alexandria. E não se preocupe. Os caras de tanta luz estão com eles. Está quase anoitecendo. Eles devem estar em treino ainda. Você acha que podemos pegar um ar-ship emprestado de Lindblom? Tem... Treino fica longe se nós formos pelo Portão Sul. Certo. Ei, fantasma. Você é inimigo. Quem é você? Me chama, Ramon. Eu ouvi de algum lugar você. Hã? Eu ouvi esse nome no livro de magia de invocação. Você deve ser Ramon, o deus do trovão. Você sabia que a sua magia é a invocação de destruir a queima. Olha, você é joão. O Lindblom segue ordens do seu invocador. Respondeu a ordens de uma mulher cheia de maldade agora há pouco. Não, mamãe. Não posso acreditar. Eu estava desacordada quando atacaram Cleira. Não foi sua culpa, Dagger. Eles sabiam, por isso que ficaram para trás. Todos. Verdade. Não foi você que causou a destruição. Mas devo perguntar, o que você vai fazer? Se eu fosse mais forte, se eu pudesse usar a invocação. Eu imploro, por favor, me ajude. Por causa de paz. Para causar mais destruição? Não. Eu tinha medo das minhas invocações. Mas agora não. Eita, pega. Muitos anos se passaram, desde que servia o mestre. Eu vou testar você para ver se pode ser meu dono. Você escondeu cinco manifestações aqui na floresta. Cada uma levará um pedaço da história do herói. Junto todas as partes e conte a história. Se você juntar a história da minha satisfação, eu tornarei seu Edwin. Tá. Sinto muito que não há tempo. Tupendegger. Também vou ajudar. Obrigado, vocês. Partiu! Muito bem. Ramu está testando a gente. E a gente aqui em Pineacrox, temos que, primeiramente, trocar nossas armas, né? Olha só. Atualiza. Nossa, eu sou a tona melhor. Ok. Aqui eu aprendi Fígara. Bom, tem Light Malfa ainda ali. Auto Potion. Isso aqui aumenta algo. Aumenta a minha força, não é interessante. Aqui aumenta a minha magia. Adminui a minha força, mas deu muita magia. Isso é interessante. Ok. Falta Shell aqui. E aqui nós temos blind. Pode ser. E é isso. Poções na guard. Porque nós temos. E vamos explorar este... Eu vi um negocinho piscando ali embaixo. Ok. E aqui nós temos um cupo. Cupo. Magnet. É, eu podia ter usado uma tenda, na verdade. Bom, eu vi um negócio. Opa, baú. Ah, e batalhas. Claro que teremos batalhas aqui. O que seria desse lugar sem batalhas? Temos vo... Olha, Zagol! Oi. Você saiu o chefe. Né? Oi, eu ainda não tenho sons, então vamos só atacar. Ai. Vamos usar Drain. Sim, você era um chefe e agora ele é um inimigo comum. Olha que beleza. Bom, vamos lá. E... Foi. Ótimo. Simples de tudo, ó. Muito bem. Prendemos Sherry Counter ali em cima. Ok, agora eu já posso trocar o que eu queria trocar. Ahn... Ahn... Armas. Bom, você já tá cheio de tudo, né? Então, sei lá. Você não tem mais o que, né? Você já tá no seu melhor. Ahn... Ahn... Aqui agora também tá, né? Não. Loud Moth ainda para... Pra... A gente tem um bom de tempo, mas diminui a minha magia que não... Não é algo que eu gostaria. E aqui a gente aprendeu aqui também. Então vamos trocar para... Stardust Rod. Ahn... Multirect. Deixa eu colocar Multirect primeiro. Depois o Stardust Rod. Reflect, Float, Ability Up. Ahn... Ability Up é melhor, então. Ahn... E é isso. Eu não mudei nada aqui, né? Não equipei nada diferente. Ahn... 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 Eu posso colocar Ability Up, que eu aprendo mais rápido as habilidades. Tudo bem. Isso facilita tudo. Tudo e todos. E aqui nós temos um Mithril Vest. Vest. Mithril Vest. Eu já tenho isso. Ha! Olha só que coisa. Bom, eu vi um negocinho piscar aqui. Oi. Moral da história. Eles não falaram nada sobre a morte de Joseph para sua filha, porque ele tinha falhado em protegê-la. No fim, heróis também são humanos. Faltam quatro partes. Ok. Eu acho que eu peguei a última parte, pelo jeito. Ai, carambolas. Ok. Oh. Oi. Oi. Com a ajuda de jovens, a tropa derrotou a da Mantóis na caverna e ganharam o sino dos deuses. E permitiram entrar no castelo do Imperador. Falta três partes. Eu esqueci de fazer a voz dele. De Ogre. Olha. Eu já tenho isso. Poxa. É, eu sempre fixo antes para ver se tem coisas diferentes, né? Como, por exemplo, escorpiões de costas. Ai, droga. Ah, contra-atacou, bobão. Tome. Vamos dar um cúrgui todos aqui. Eu acho que eu vou tirar esse auto-puxo. Já está enchendo o saco da... Apesar que me... Deixa ele quieto, vai. Porque pelo menos eu já fico totalmente certo. Ok. Damos um cúrgui. Todos nós. E vamos usar o bio. Para derrotar-los todos. Eu espero assim. Né? Ixi, boa. Engraçadinho eles morrendo. Muito bem. Vamos lá. Eu estou falando muito bem. Eu estou falando muito bem várias vezes. Isso não está me agradando. Estou falando muito bem toda vez que eu termino alguma frase. Isso está enchendo o saco até. Oh, eu vi correndo ali em cima, hein? Sacaninha. Eu vi, vai cheia. Tem um baú ali embaixo que eu não lembro como é que eu pego aquele ali. Ok, eu vim aqui. Eu acho que eu pego aqui. Não. Onde é que... Opa, eu vi ali embaixo. Ah, eu acho que tinha um caminho ali embaixo. Oi. Era uma vez... Ah, blá. Depois eu vou ler tudo isso. Ok, eu voltei aqui então. Olha, então já tinha um aqui. Eu vi correndo ali embaixo. Ali embaixo tem... Tem caminho então, eu acho. Eu não lembro. Olha, tem um caminho aqui embaixo. Que interessante. Enfim. Blá, 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 blá. Ok. Depois a gente vai ler tudo essa parte da... Da coisa. Ahn, pra onde agora? Como é que eu pego aquele baú? Acho que dá pra pular por aqui. Ah, sim. Vai saltar. Ixi. E um Mitchell Amulet. Ok. Eu já tinha isso também. Eu podia ter feito isso já que eu tava... Eu só andei mais. Ótimo. Ai, ai. Vamos lá. Olha, não tá tendo tantas batalhas assim. Quer ver que eu acabei de falar e me amaldiçoei? É isso? Eu acho que tinha... É. Eu não vou falar muito bem. Loud Moth Jelly. Ótimo. Eu disse que eu não ia falar. Eu não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. E agora eu aprendi Jelly com vocês. É. Agora eu posso tirar isso aqui. Que também não adianta muito. Então eu vou deixar isso aqui. E aqui eu aprendi alguma coisa. Jelly Bronze Vest. Eu posso colocar Auto Potion com você também. E pronto. Agora todos temos Auto Potion. Legal. E eu não posso voltar aqui. Falta... Ainda não. Ah, eu... Ah, droga. Vou ter que... Nossa Senhora. Eu fiz a... Eu fiz exatamente o que eu não deveria ter feito. Que era... Não por aqui. Que era não voltar na primeira tela. Porque na primeira tela tem um. Bodega de nós tudo. Realmente tem um aqui. Eu devia ter que entrar de volta. Eu sempre perco esse. É, exatamente. Essa é a última parte. Então essa parte são cinco partes e tem duas morais da história. É assim que funciona essa bodega aqui. Aí você tem que juntar no finalzinho aqui. Mas é um lugarzinho bem supimpa, não? Tranquilão. Vamos lá. Então você achou cinco partes. Sim. Porém a história conclui quatro partes. Vamos lá. Qual é o começo? Beginning. Eram uma vez 33 países pequenos lutando junto contra o império. Um dia, uma tropa rebelde visitou um homem chamado Joseph, que vivia com sua filha. Devendo uma dívida para a tropa, ele alegremente aceitou seu apelo para ajudar. Eles foram para a caverna na neve. Sim. Com a ajuda de Joseph, não. Em seu caminho para casa, não. Com a ajuda de Joseph, a tropa derrotou a Dalantóis na caverna e ganharam o sino dos deuses. O que permite entrar no castelo do Plenador. É, eu acho que essa aqui é a continuação, certo? Em seu caminho para casa, eles caíram em uma armadilha criada por um traidor. Joseph deu a vida para salvar a tropa. A tropa partiu sem dizer nada à filha de Joseph, Nelly. Aí tem as duas morais da história. Humano e herói. Humano. Eles não falaram nada sobre a morte de Joseph para sua filha, porque eles tinham falhado em protegê-la. No fim, heróis também são humanos. Moral como herói. Embora a morte de Joseph não foi reportada para sua filha, pelo motivo que ele quis se matar, essa é a história de um herói. Eu vou mais para o humano. Tinha falhado em protegê-la, tá? Os heróis também são humanos. Sim, blá blá blá. Blá 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 blá, blá 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 blá, exatamente. Sim. Deixa eu te perguntar. Por que você escolheu o humano para a conclusão? As pessoas contam histórias tristes para as outras sentirem uma afinidade. As pessoas das histórias também erram, como todos nós erramos. E por isso que eles se tornam-se heróis. Eu quero saber o que você achou com suas palavras. Eu... Eu estou longe dos meus pais, mas eu nunca esqueci das pessoas. Sua alma está agora muito tensa. Talvez vou começar a relaxar quando eu me tornar seu ídolo. Obrigada. Mas tem muitos caminhos. Lembre-se que você deve andar no caminho que você escolheu. Nós recebemos peridote. Tomara que... Vamos para Lindblum. É, Lindblum está mais perto. Velho, você já foi? Foi. Eu ia perguntar por que Dagger teve que jogar um jogo tão tolo. Herói e humanos são coisas que as pessoas dizem depois dos fatos. Por que está significado para o personagem principal escolher? Eu acho que o velho se tornaria Edlund e Dagger de qualquer forma. Foi o que eu achei. Zidane, Vivi, vamos. Você é muito esperto. Não é o que as pessoas dizem. O que importa é a verdade para você. Ela não deve ter percebido. Mas quando ela quis aprender invocação mágica, o poder da invocação retornou. Invocação mágica pode ser usada para sempre. Ela ainda é jovem, mas há lugar para crescer. Então eu a escolhi. Eu estarei vigiando ela. Espero que os dois também a protejam. Sim, claro. Sim, claro. Olhe o castelo de Lindblum. Eu acho que nós não podemos voltar quando nós pularmos. Pular. Depois eu pulo. Pular. Zidane. Você viu o que eu falei assustadamente? Eu quero usar invocação para proteger a todos. Eu sei que você pode, Dagger. Zidane. Olhe. Aquilo é o rosa vermelho? Ah, droga. Rain. Você está atacando Lindblum. Você está atacando Lindblum. O que é isso? O que é isso?